A gente não começou porque a gente tava esperando ser terminado Vamos pra dançar Mas eu comecei Vamos lá, vamos lá Coração Essa magia colorida São coisas da vida Não tem nada e agora Toda de fundinha de fora Um palpilar sem dar areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo o sol pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Uau! Tô chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Toda de fundinha de fora Toda de fundinha de fora Toda se ardendo o sol pra mim Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo o sol pra mim Tchau!